Quem é que não sofre Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? 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 Cada abra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela pode Viver sem ela será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentindo? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro quando tu sofres também Mas o dia virá em que eu for para eternidade E meu sofrimento chega lá Eu sei, meu amor Nem mesmo você vai chorar por mim Deus, meu Deus Já grava junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Porque ela tem uma vela Inteira Mas está certo Não vale Você e mim Que me faz sofrer tanto assim E a corria